Legal você colecionar esses CDs pretos gigantes. Hã? Isso aí! Ah, sim, LPs. Além do som melhor, com o barulho de fogueira e estalinhos de São João misturados à música, nós temos as capas. Eu amo arte! Falando em arte, você tá acompanhando essa polêmica sobre nudez e arte e tals? Menino gordinho cujo nome nunca me lembro. Nudez não é mais polêmica há muito tempo. Como assim? Veja John e Yoko na capa de Two Virgins em 1968. Ah, mas na Inglaterra é outra coisa. Tom Zé enfiou uma bolinha de gude no ânus de uma moça em 1973 na capa desse disco. Mas não tinha criança envolvida. Ah, então que tal Caetano Veloso pelado, a esposa também e o filhinho com o bigulinho balançando e tudo na capa de Joia de 1975. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Sim, sei os naturais. Era normal eles serem caídos. Jesus! Jesus, bem lembrado, me deu vontade de ouvir esse disco. Jesus Cristo Superstar, ópera rock. No Brasil, a versão das letras em inglês foi feita por ninguém menos que Vinícius de Moraes em 1972. Na época gerou uma pequena polêmica porque dá a entender que rolou um clima entre Jesus e Maria Madalena e que Judas não era assim tão sacana, mas eram outros tempos. Tá zoando isso em 1972? Não, não estou zoando. Minhas sequelas só afetam as memórias recentes. Ah, ah, ah... E por falar em memórias recentes, do que mesmo você estava falando? Esquece, lesado. Esquece. Quer dizer que nudez antigamente era liberada de boa? Não, mas arte é arte. Na montagem de hair de 1969, por exemplo, todo mundo ficava peladão no palco. Que incrível. Sim, nem pra Ednudismo nós tínhamos. O país era muito careta. Era? Sim, nem pra Ednudismo nós tínhamos.